E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais E hoje vamos aprender como é que você pode afinar o seu violão apenas com o seu smartphone É claro, depois da vinheta Digamos que eu estou aqui com o meu violão E aí eu não tenho nenhum afinador aqui, eu não sei afinar de cabeça Então, afinar de cabeça, não é desse jeito aqui, eu não sei fofo Mas enfim, eu não sei afinar o violão sem o afinador Então é por isso que você pode muito bem baixar o aplicativo do afinador de violão E assim pessoal, existem vários e vários no mercado da App Store e Play Store No caso aqui eu vou utilizar o afinador da Cifra Club, beleza? Então eu vou abrir Está um pouquinho empurrado no violão, mas tudo bem, o que importa é que funcione aqui Vamos lá, primeiramente, ao abrir, ele já fala aqui, ó Vários métodos que você pode afinar o seu violão Assim, obviamente a primeira opção que já está, já é aconselhada Porque, vamos lá, eu quero afinar em Dó, quero afinar em Ré Quero afinar em outra afinação que não é comum que todo mundo utiliza Então, não importa, você saber de cabeça A nota de cada corda, você pode afinar Então vamos lá, eu quero afinar no normal, que é o Dó O que é que eu faço? A sexta corda é a Mi Então, eu tenho que fazer com que ele fique em Mi Então, eu vou colocar o meu celular bem perto do violão Até deixar ela em Mi Lembrando que é o E, viu? Pronto, ó, está um pouco afinado Então vamos lá Vamos deixar mais agudo Quase Aí Próxima nota Lá Tá quase também Vamos lá, vamos tocar com um pouquinho Pronto Continuando Ré Pronto Agora Sol Pronto Pronto, vamos quase lá Si E Mi Já está afinado Pronto Tá aí O meu violão aqui não está em boas condições Mas o importante é que funciona E aí agora você consegue afinar seu violão apenas com o aplicativo Lembrando, pessoal, que é aconselhado O ambiente não está tão zoadento Você colocar perto do microfone aqui do seu smartphone E é claro, pelo menos, você saber qual é a afinação que você quer fazer no seu violão Então, tá aí, pessoal Vídeo rápido, simples, mas acho que muita gente não sabe dessa dica Então, qualquer dúvida, pergunte nos comentários Se gostou do vídeo, clica em gostei aqui embaixo E, obviamente, se inscreva no canal aqui embaixo também Então, beijos no próximo vídeo Até a próxima E falou! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo Veja também outros vídeos semelhantes a esse aqui no cantinho direito da tela Acompanhe nas redes sociais E, é claro, inscreva-se no canal Drac Tutoriais Vejo você na próxima Até mais!